Eshh... Ah, ah, ah... Isso... Que aqui? Vida? O tempo é só. É verdade, Kiryu. Bem-vindo a Breach Japan. Bem-vindo. Isto é só que este lugar não é o seu escritório. Mas... O que é que você está fazendo? Hahahaha... O que é isso? Eu não sei o que vocês acharam, mas eu não sei o que vocês acharam. E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? É isso aí Eu acho que não acho que não é isso Eu acho que não acho que não Eu acho que não é isso É isso aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau, tchau. o 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 Você é um cara de você. Se você puder, você também pode ter um cara de você. Por que você não tem um cara de você? Você não tem um cara de você. Você não tem um cara de você. E aí Não tem nada que se torne. Mesmo que o trabalho, não tem nada que se torne. Mas você pode fazer tudo isso. Você pode fazer tudo isso. E por isso, depois de fazer tudo isso, você pode mais uma vez, mais uma vez. Se você for fazer uma vida real, você pode fazer tudo isso. O que é isso? 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 Bombo-ya-ju! Bombo-ya-ju! Você sabe isso? Sim! Bombo-ya-ju! O primeiro! Oh! Bombo-ya-ju! Ah! 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 Amém. 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 Por isso, eu não tenho nada de ver com isso. Lani também é assim, mas eu não tenho nada de ver com isso. Ela também escolheu o caminho da árvore. Você tem que ser o presidente do FUJNOMIA GROUP do FUJNOMIA GROUP? Eu não sabia que eu tinha nada de ver com isso. Mas... Mas eu acho que você não sabe o seu sentimento também. Ah O que? Você ainda está comendo um pouco? Você está comendo um pouco de água. Um... Um... Eu... Vou voltar para você? Ah... Não... Não, não é! Agora, estou a final de verão. Um... 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 Ah! Ah, só... Só... Só, né? A ver... Ah... 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 Ih, não me pergunto, Satcha. Ah, tem que eu te dizer. E tem que eu te dizer. Sim. Satcha. Eu, eu, em dia em que o vídeo sa Atchão deixou falado, eu fiquei pensando sempre no tempo. Seixão, eu o tempo do que se fikiria de não lembrar, porque eu não sabia nem nada de frente. Ele estava acreditando que não fosse uma coisa que você não queriam ser. Ah, não, não, na verdade, foi uma coisa ruim, mas o que aconteceu é não, hoje e eu não lembro. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.